A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não é tarde, não é? O que você está fazendo? O que é isso? Você está ouvindo? Eu sou o meu irmão, que é o meu filho. Eu vou te ajudar. Entendi. Vamos lá. Onde está? Onde está? Oh... A próxima vez, não tem medo. O meu irmão está na terra. O que é? Eu vou te matar. O que é isso? Eu acho que você está bem tranquilo. De qualquer forma, não é bem ruim. Eu não preciso buscar o filho dele. Tchau, gente. Então, vamos lá. O que você está fazendo? Você não está fazendo o que ela está fazendo? Se você tem que matar o perigo, você não precisa matar o perigo. Você se envolveu o perigo. Se você não sabe, você vai me assinar. O que é que você está fazendo? Você está atacando o perigo? Uau! O perigo que ela está falando! Eu só parou o perigo para dizer que ela está fazendo o perigo. O que é que é isso? Eu também estou falando! Estou com o perigo que ela está falando. O que é isso? Eu vou te dizer para o pai! Não é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou falar de nada... Ei! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu disse para o filho! Eu vou te matar o seu filho! Como você está vivendo? Beara, você tem que se divertir para nós. Então, você tem que morrer e ter que serão fechados. Vocês... Vocês estão se desculpando em uma vez? Eu... eu tenho que falar novamente. Papá, você é que isso é estranho. Eu acho que você tem que ser um dos homens de beara. Mas, você tem que ver que você não sabe. Não sei se não conhece. Ei! Você vai dizer a sua mãe. Você vai chamar a mãe. Vem aqui! Eu sou a Norte-Leach da Mada. Agora estou a ser o seu trabalho no seu pai. Mas... Você vai chamar a mãe? Não é? Não é uma senhora? Se ela se levantar, o dia do dia... Vou te ensinar um pouco. Vê a lua, você também sente medo e medo. Ok? Não é pra jogar com a vida. Não é pra fazer isso. De novo, não. Papa! Isso é... Não é perfeito. O que é isso? 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 Soura, é o que você está aqui É um prêmio A gente está usando um prêmio Eu tenho um prêmio de um prêmio Eu tenho um prêmio de um prêmio Quando eu estou a partir, não se preocupe Não se preocupe Os vós, os irmãos, não têm um prêmio Para que eu tenha um prêmio E aí, eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar O que é isso? 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 É isso aí. Não vou dizer que não vou dizer nada O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá. O que é isso? É isso aí 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 É isso aí